Punky Brewster deixou o ledo em The Level na culture pop, influenciando não apenas a televisão, mas também a moda, o entretenimento e a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras a terceira temporada, foi marcada por momentos emocionantes, que tocaram os corações dos espectadores, reforçando o impacto duradouro da série na memória coletiva a série, foi elogiada por sua capacidade de abordar questões sérias de uma forma que fosse acessível para o público jovem, promovendo a empatia, e o entendimento Punky Brewster se tornou um símbolo de resiliência e esperança, inspirando muitos a enfrentarem seus próprios desafios com coragem e determinação a terceira temporada de Punky, A Levada da Breca, foi um testemunho do poder transformador da televisão, oferecendo entretenimento de qualidade, que também ensinava importantes lições de vida a série, deixou um impacto duradouro nas vidas de muitos espectadores, que encontraram conforto, inspiração e alegria ao acompanhar as aventuras de Punky e sua turma ao sucesso da terceira temporada, solidificou o lugar de Punky Brewster, como uma das seres mais queridas e influentes da televisão infantil juvenil Punky Brewster, continua a ser lembrada com carinho por fãs de todas as idades, que celebram sua mensagem de amor, amizade e acetação por fim, a terceira temporada de Punky, A Levada da Breca, deixou um legado de otimismo e bondade, que continua a ressoar com os espectadores até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de sermos gentis e autênticos uns com os outros.